Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu trago pra vocês um FTS top demais. Esse aqui realmente me surpreendeu. O jogo tá muito top. A capa, né, primeiramente já é surpreendente, né? Faz anos e anos que eu não vejo o Griezmann na capa. E a capa ficou muito bonita. Falando em coisas bonitas, né, eu tô aqui. Digo, esse gramado tá muito lindo. O controle ficou show de bola demais. E essa junção de Multiplacar, de Gramado e de Controle deixou o patch muito top, né? E só lembrando, pra quem quer baixar, o link está na descrição, tá bom? E o tutorial de instalação também, né? E olha só que tic-tac bonito, agora foi desarmado. Contra-ataque, perdeu. Sterling, Kovacic, tic-tac aqui, pai, ó. Dominou, já tocou, tocou errado, mas vai roubar. Havitz colocou pro James, James dominou pro Moult, Moult na cara do gol, bateu. Teste, teguem. A jogabilidade tá muito top, né? E também temos aqui os Multiplacares. Olha só o placar do capanato alemão. Esse aqui é do capanato inglês. Olha que top. Também tem aqui do capanato francês. Bacana demais. E lembrando que tem todos os Multiplacares disponíveis pra vocês, ok? E é apenas para celulares de 6 polegadas, tá bom? Quem tem celular de 5 polegadas irá ficar um pouquinho cortado. Mas fora isso, funciona perfeitamente, ok? Beleza. Sem mais delongas, vamos começar mostrando os elencos, né? Já estamos aqui no Arsenal. E o Arsenal está atualizado por ADH, com Saka, Gabriel Jesus. O Gelsão da Massa também tá aqui, ó. Com Jorginho, Abel Mayang, Kukurela, Kepa. Que voltou a ser titular, né? Tá pegando demais. O time do Liverpool também tá aqui, ó. Com Darwin Nunes, Salah. E o Manchester City tá com De Bruyne, Haaland. E elenco top tem o City, né? Vai ser difícil explicar, meu filho, né? Como o City tem tantas Premier League, tantos títulos. Porém, não conseguiu ganhar a Champions League, né? Até agora. Ok. Tem aqui o Tottenham também, né? Com o Richarlison, Bissomar. O West Ham trouxe o Lucas Paquetá, Palinha também, né? Ótimos reforços. E pra finalizar o vídeo e a Premier League, tem aqui o Wolverhampton com o Vertiário, né? Diego Costa. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem assistido. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e baixe o game, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido. Grande abraço. Tamo junto, é nóis. Fui! Tchau, 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 tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.